Copia aí filho da puta Copia aí, copia, pode copiar Alvinho 22 Oh, brabo da baixada Tem que respeitar Alvinho 22 A, i, 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 i A, i, 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 i Isso aqui não é grapete Isso aqui não é grapete Brotou na treta com os amigos se achando cheio de mal Não quer dar uma sentada, bota a roupa e rala Não quer dar uma mamada, bota a roupa e rala Bota, rota, 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 rota Senta, 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 prender a cabeça Senta, 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 baixuca do pau Senta, 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 prender a cabeça Senta, 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 baixuca do pau Mas a ravinha de hoje em dia parece profissional Senta, 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 prender a cabeça Senta, 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 baixuca do pau Ai cantar, 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 ai cantar. Duiz aqui, duiz, duiz, duiz! Duiz, duiz! Tom consequences Whoo! Che ca CH lo ca, che ca ca Che ca Pega, chega, chegaZ Pega, chega, chega As página das páginas, as páginas no chão E você tá linda novinha que você der Que você tá linda, novinha que você tem Se deixar eu chupo ela, até a Anuque vem Se deixar eu chupo ela, até a Anuque vem Vocês estão curtindo Alvinho, vinte e dois Tamo de enxerga, pode mais sentar No pau, essa novinha sentando na pica Faz cuidar fora do normal Tamo de enxerga, pode mais sentar No pau, essa novinha sentando na pica Faz cuidar fora do normal Tenta, senta, 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 senta Tenta, senta, 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 senta Viu do com vulgar novinhaventhgem Bicudu Bicudu Não quer dar uma chetada Bota a roupa e rala Ela avissaram, deixaram a pica do Hoje eu quero o que teve maneiro Compartilho, sei que fazer uma suru Ela avissaram, deixaram a pica do Hoje eu quero o que teve maneiro Compartilho, sei que fazer uma suru O DJ que tá tocando e não é brincadeira não Tá comendo cheira na onda do palá O DJ que tá tocando e não é brincadeira não Tá comendo, tá comendo, tá comendo Você tá na onda da maconha Tá comendo, você tá na onda da maconha Venim, tem um M, já hãi, mas a outra calcinha Tá comendo, você tá na onda da balinha Tá comendo, você tá na onda da balinha Vira lá, tiver carita, mas foge na onda do lança Mas foge na onda da bala Vai, vai, vai novinho, vai, vai novinha Tu tá na onda do lança e na onda da balinha Vai, vai, vai novinho, vai, vai novinha Hoje eu quero o que tu taga Te comem Sem camisina Hoje eu tô pra queim do baile Te comem Sem camisina É o fim de nós Salto com o dmbli, balançando Porra que tem? Ape tadinha, ape tadinha Ape tadinha, ape tadinha Não para, não para, não para, não para A putadinha, a putadinha Essa é a nova da putadinha O puteiro é aqui, o puteiro é aqui O puteiro é aqui E mais o que, mais o que, mais o que, mais o que Hoje tô sim, hoje tô sim, hoje tô sim Ai meu cu, caralho Vem, vem piranha, vem safada Vem, vem, vem piranha, vem Que, 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 que Duvalu, 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 duvalu Ai mulher, só couro em, só couro com a gostosa Mais devotada que nunca, aceita, caralho Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá uma cunha pra essa mina, que ela tá sem compromisso Adolescente não pude saber que a família dela adora O bambulho da novia, sacando de toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagaputo vai chupar, chupar, chupar Vagaputo vai chupar, chupar Dá uma cunha, 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 pra toda a sua banda, ela pode sentar Vagaputo vai chupar, chupar, chupar Vagaputo vai, vai, vagaputo vai chupar, chupar Vem sem mimimi que o bonde cega a rosa Se entrar na base, buceta vai ter que dar Matéria que em casa dona, ela pode ser de tesão A novinha aqui do pole, vai com a buceta no chão Comendo água aqui do pole, que só fuma no balão Já vai sabendo de filha da puta, quando vem se ela não dá bucetão Já vai sabendo de filha da puta, quando vem se ela não dá bucetão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Caralho, ela tá com tensão Caralho, ela tá com tensão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Foi lançado o desafio pra mulher que gosta do ator Com a senhora de igreja na preparação E você tá batendo o papai Toma, 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 toma Apaga a luz e toma, 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 toma Vem, cresci, 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 cresciane Apaga a luz e toma, 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 toma Vem, vem de dois Toma 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 Tom Voz, 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 voz. Esse é o 2M do YouTube, isso na Globo não mostra Roda, 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 olha eu tô querendo Vai, toma, 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 toma Ela vê a tropa passando, a xereca pisca, a xereca pisca Vai, toma, 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 toma Quem não pode chupa, quem não pode chupa Vira a cara na boca, ela fala que não é machuca Quem não pode chupa, quem não pode chupa Vira a cara na boca, ela fala que não é machuca Vocês estão curtindo? Alguém, o 22 Esse é o entupidão da baixada Esse é o DJ, é pra ter rodar novinha Olha como que ele tá Capucana, mariana, capucana, novinha Sarniana, novinha Bebendo, chupanatinho, que canovalha, tentadinho Poxa, chuta, gasta aqui do Lidia Alvinho é foda Eu falei foda, não fodia, pô Poxa, chupanatinho, que canovalha, tentadinho Tatuou meu nome dizendo que me amava Mó parada, mó parada Agora o DJ, DJ, virou marca registrada Mó parada, mó parada Agora o DJ, DJ, virou marca registrada Soca, toca, toca, na pica dele De quatro, de quatro, soca mais forte Na pica, desce, na pica, sobe Na pica, desce, na pica, sobe Soca na pica dele De quatro, de quatro, soca mais forte Na pica, desce, na pica, sobe Na pica, desce, na pica, sobe Deixa que eu vou sentando Quero ver ele gritar Convolto minhas amigas pra elas te machucar Olhando novinha, por que que é fuder? Se eu sinto de jeito, te dou um sacode As minas já tão preparadas Elas tão viciadas no sexo hot Larga de ser idiota Elas sentam no cambalhota Chupa só a cabecinha Cuidado novinha que isso entoca Sou a MC, tá aí com o meu bonde Vem quem pode Se tá com isso mole Vem aqui que nós te pode Vem a baia daquela Cheio de questão Na onda do lança Pouco louco de balão Toma no, toma no, toma no, toma no, toma no Toma no, toma no, toma no, toma no É por a noite toda e ela fica apaixonada É por a noite toda e ela fica apaixonada Fish Ray 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 Quero ver com o baile todo agora sua na cor Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa O rei da sacanagem Eu vou empurrar na chó, soltar Empurra nelas, empurra Empurra nelas, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra nelas, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra E se eu fiz, se foda, porra Nem crê, catorze, eu tô botando Quis que se foda, me se foda Vou botar Quis que se foda, me se foda Vou botar Bota, ela bota Volta na chó, tá guerra 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 Tem 14 eu tô com cor Ou mandou mandar pra tu Trepa 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 Em minuto trepa com a chota Trepa 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 Você trepa com a tu Ou mandou mandar pra tu Eu te taca piroca tipo o caralho Na tua chota Eu te taca piroca tipo o caralho Te tá com a piroca e te pôr o caralho Na tua chota, mulher Aqui no bairro do Mandela Hoje que eu tô me empolghendo Madela estas lá teias Disse que é todo, que dá-se a cor, dá-lá-di, dá-lá-lá-di Disse que é todo, que dá-lá-di, dá-lá-di, dá-lá-giva Olha pra tu, olha pra tu, olha pra tu, tem atenção Toma na tcheca, na tcheca, tem rumo, é na tcheca Piça, na tcheca, tem rumo, é na tcheca Toma na tcheca, toma pilla na chereca Pau no, pau no, pau no, pau no, pau no, pau no, pau na xerê Pau no, pau na xerê, pau no, pau na xerê O DJ tá embaçado, carau, tá do copão Fui de um louco na favela, é o pago do fudelão Vai só, vai só, saca tudo na xerê Vai só, saca tudo na xerê Pau na xerê Pau nas pirocas do pequeno fulte Pau no pirocas do pequeno fulte Ela monta da porta no problema ser é daca Tomem para o распórter do bem ca xérimca Jesusca 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 Jeba já vena de filha da puta Quanto vestida na da tezca Caba já vena de filha da puta Quanto vestida na da tezca E no bussetán Jeba já vena de filha da puta Quanto vestida na da tezca BEM PON OK PON OK PON OK PON OK PON OK DON видео Até que o seu ador promising Eu só Subцы v commission Tem menos a noite toda Vamos copilot emOTO Seus spenta seus venta Seus vento no copo de golpe Seus venta seus vento no copo de golpe Teria nada do pau Venha nessa será pagunha R справa na vidaAgora tabola Maixona na vida сов Barra de madrugues Acabule na filha Fire Shell Alvinho 22 Olha ele, olha ele Hoje, hoje, conta e deu pago Ela não me sinta em pé É de modo buscado Quer indica pro Ruliz Não me deslizou na minha XJ E gostou da minha CP Tá olhando pra meota Já vou logo te dizer Quem anda de meota, né? Quem anda de meota? Pensa, 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 pensa Pensa porra, filha dama Pensa porra, filha dama Pensa, 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 pensa Pensa porra, filha dama Pai, vai, 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 vai Já vou logo te dizer Esse é dano, tem que ir Esse é dano Esse é dano Esse é papo, é guiado Esse é, esse é, esse é, esse é papo Que tamozinho, hein pá? Não quer ser de uma escuta S, hein? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Putaria rola Vou fofoca as meninas P'é Santana, P'é Santana, Pé Santana Biroca P'é Santana, Pé Santana, Pé Santana Biroca Desse na, desse na, desce na Desse na, desce na, desce na, a fica Sobe na, sobe na, sobe na... Desse na... Desse na... Desse na... Vem jogando a checa novinha, vai jogando a checa Vem jogando a checa novinha, vai jogando a checa Aê caralho porra Passa, passa, passa caralho Passa jogando a gerê Passa jogando a gerê E a doisia, que eu acender um pra escutar essa, Não tem jeito Pensa, pensa Tens, 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 tens É tá aqui quando toca todas elas é louca É tá aqui quando toca todas elas é louca Mostra a cassérie pra elas, pra elas entra no cã Mostra a cassérie pra elas, pra elas entra no cã Se virar nos 30 aqui hoje tô tá fudida Tipo assim ó Vai fuder na rua, vai fuder na treta Vai fuder na rua, vai fuder na treta O importante é leite quente na buceta Vai, o importante é leite quente na buceta Vai, atrás da equipe não é o lugar pra dar Vai, atrás da equipe não é o lugar pra dar Segura a perereca, segura a perereca Vai fuder na rua, vai fuder na treta Vai, o importante é leite quente na buceta Vai, o importante é leite quente na você Doitô, doitadinha dela Não se muda A surra de piroca Não se muda Porque não vai passar de riso A você e dá o momento e a hora Leta, leta Leta Oitadão, oitadão Oitadão Muito louco de balhinha Schl forala, blá Muito louco de balhinha Trás, rosada, được Tomano, 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 fuceto, dos e de Tomano, comano, fuceto, dos e de Tomano, comano, fuceto, dos e de Tom, baga, baga Babyca no Chico, no Chereca Babyca no Chico, no Chereca Babyca no Chico, no Chereca Babyca no Chereca Essa será a união Da the lachada Babyca no Chereca E DJ, ao Vídeo 22 É o que é espírita Pica-xica-xerequinha 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 Ao Vídeo 22 Pica-xica-xica Pica-xica-xica-xerequinha Eu sou tarado no sexo, eu gosto de buceta, eu gosto de buceta Ela cai com a buceta em cima de mim Ela cai com a buceta em cima de mim Cai com a buceta, cai com a buceta, cai com a buceta em vaso Passa, Am meio muita baixada, DJ E2J, aí DJ e a voz de quem nós Capa, cuira da puta, grita bem alto quem é que te pega Ponta, marry, once the rest Essa mina, ela é louca, essa mina é maluca Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas É perroca encaixando na chota E é saco batendo, é saco batendo, é saco batendo na boca Vem pra cá, vem pra cá, tua hora vai chegar O bonde passou, ela quis putaria, pescar ela de puta e brotou lá na treta O DJ do baleja muito bolado, empurra no cu e empurra na bocela Fica de quarto com a mão no chão, fica de quarto com a mão no chão Hoje o bonde deu palco, ela não quis entender Comigo não tem caô, não tem essa de treta Bota na buceta dela Bota na buceta dela Otoma, otoma, otoma Otoma, otoma, otoma Tanta, pera... Pera, pera, pera... Tanta. & & & & & 8. 9. 10. Trepa ca xe, trepa ca xe, trepa ca xe, pa ca xe, da depois eu vou Você trepa co cu, trepa co trepa co trepa co Essa é a união, aperta pra mim É DJ Outro myseiro da luz Olha o cheiro da mão Pode, 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 pode direitinho Pode, pode direitinho, pode, pode direitinho Você vai fudir Maconha doata Eu simplesmente fico tará Maconha boata Eu simplesmente fico tará Ela puxou, perdeu a linha Tirou a falsinha de uma vez só Ela ficou desnorte Com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez Ela puxa, puxa, puxa tudo Puxa tudo de uma vez Muito louco de maconha Muito louco de balinha Nós saca, 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 as camisinhas Nós saca, 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 as camisinhas Agora eu vou convocar o bonde das safadinhas Pode vir pretinha dançar, pode vir lourinha É a união da baixada Então desce! Então desce! Então desce! Então desce! Tem que respeitar Nua. Vingos! Vingos Vai cá a boca, vem cá boca Foi que se logosa Canta é outro Esteves Mi Música 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 A nova novia do gay As novinha da ponte verde, as novinha do sossate As minas do planetinha, as minas do setenta e corda As minas da maranhão, o que que ela quer? Ah, ah, o que que ela quer? Ah, ah, o que que ela quer? Tu já sabe, ela quer, ela quer pau Toda onda eu tô querendo, toda onda eu tô querendo Tá na buscada, 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 buscada Tata, 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 t aééééééé Gourmet, 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 gourmet Não do Botafogo é sete setas Sete setas Sete setas Sete setas Sete setas Eu e o meu vovô gostar de socar De socar Chupa o bico no meu pé E bate, 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 bate 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 Bate, bate Com menor do Botafogo é sete Bota, 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 fô Cor menor do Botafogo é sete Bota, bota, fô Chegou no Botafogo tu vai ser bem recebida Botafogo Pama lhe surra de pama lhe surra de porra de virca Pama lhe surra de pama lhe surra de porra de virca Música Pode do rodo, pode do rodo, pode da tais, pode da tais, pode da tais O pote é pesadão, pesadão, pesadão Que só, que só porta ouro Para os pacos de mil Que nós anda no bolso Para a roupa de grife Que nós anda na pista E as nossas mulheres é só capa de revista Paz, 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 paz Cara de santinha, novinha Sei que tu gosta, é que tu gosta Sei que tu gosta, é que tu gosta É o pató, tirou no cu O saco, bati na chota Bati na chota, bati na chota Vem, para o 2M do Youtube Vem, 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 vem Dá pra caralho Música ere O da rodo, o da rodo, o da rodo Vai dão, vai O da rodo, o da rodo Retiro, a rodo, a rodo Triro, a rodo, a rodo Da rodo, a rodo morgen, polaa Pan Oh ! Vinho 22 Daqui ca, daqui ca, daqui ca, daqui ca Toda a sua asceita Onde estão, onde estão, onde estão no Antares Toda a sua asceita Aqui, aqui, aqui no Antares Tá bom demais, tá bom demais, tá bom demais Estão, estão do Antares Estão, estão do Antares Sacanagem até o fim Esse é o clima, esse é o clima Vincaracicara, sasminim Olara, solara, sasminim Barra, sasminim Esse é o clima, vincaracicara, sasminim Olara, solara, sasminim Barra, sasminim Esse é o clima, estes estão, estão no portais Sacanagem até o fim Ela rebenta, aguenta, senta, tenda tudo em cima da pica Se equilibra, se equilibra Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sabe aquelas mina que é cachorra, piranha, sapé Então pode trazer elas com o M&M da outra Põe no pelo e goza nela, então cancela Mas massa de família certa que minha meta na favela É só pegar mina perversa que eu sou a Adestrador de cadela que eu sou a Adestrador de cadela, nós pega, bota na tira Depois solta na banguela, nós pega, bota na tira Depois solta na banguela Agora, vamos Vamos, vamos volumes Desenvolvendo a ser paixão Passa a língua na Odessa Devagar, ela vai se arrepiar Passa a língua na Xer... Passa a língua na Odessa Ser paixão E hours A Lesão comes smoking A Lesão Boy v We hop Pa We We Bath We 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 clock Me fode, me fode vai, me fode, me fode vai, me fode, me fode vai, me fode, me fode vai Azul dessa tabacada, tu vem me foder também Vai para a paz novinha, vai novinha me encheia Vai para a paz novinha, vai novinha me enchei Foda-se levantando, pausou a puta, que Deus já ficava louco Olha o seu amigo, te deixa tequinha, pra você sentar com a foda Olha o de de que te deixa totinha, pra você ficava louco Bebouro com sua puta Bebouro com sua puta Bebouro com sua puta Ah, tá Ah, tá Um, meu, vinte e dois As mina pede pra nós Toca a churrada Pede pra não jogar dentro E implora pra jogar na cana Pode tacar a piroca lá Eu vou tanotando E tô gemendo Eu vou tanota, 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 nitro gemendo A novinha se abarra no ebaludo Soca, 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 soca No ebaludo Soca, 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 soca A novinha se abarra no ebaludo Desce, desce o cu, desce o cu, desce o cu Cacheta no chão, cacheta no chão Raro, fudeu Ela só pensa em fuder, a novinha, amiga da minha mulher, a novinha Pé de piroca de quatro, pé de piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso, é foda da gente Descotei não, descotei não, descotei não, descotei não Para de caô gatinha, deixa de ser boba Mulher que não chupa, perde o marido pra outra Se tu não mamar o DJ, o DJ vai pegar outra Então chupa, então chupa To peça porra, filha da puta Que pergunte, o peço a porra, filha da puta Filha da puta, cai Filha da puta, começa, pomessa, promessa, 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 promessa Mamã, mamã olhando pro par Mamã, mamã olhando pro par Alvinho 22 Ela só fez se perder a novinha A amiga da minha mulher, a novinha Pé de piroca de pato, pé de piroca de frente Eu gosto naquele lina, é gostoso a foda da gente Coteirão, 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 coteirão Para de caô gatinha, deixa de ser boba Moleque, moleque não chupa, perde um marido pra outra Se tu não mamar o DJ, o DJ vai pegar outra Então se não chupa, então se não chupa Ei, ei, moça, tá sabendo? Tá sabendo? No 2M do YouTube tá pegando sua filha Ela tatuou meu nome na tchereca Tá esclanando na favela que eu sou o dono dela Tá esclanando na favela que o Suat é dono dela Ela tatuou meu nome na tchereca Tá esclanando na favela que o Alvin é dono dela Tá esclanando na favela que o 2D é dono dela Tá esclanando na favela que o Alvin é dono dela Tá esclanando na favela que o Suat é dono dela É na tela tatu meu nome na tchereca Tá esclanando na favela que o Suat é dono dela Tá esclanando na favela que eu sou o dono dela Pescarando na panela, eu sou um ex-econa DJ Alvinho Eu estou doidinha pra fuder com você É só lá no quarto com tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sentir você DJ Alvinho Esses caras são sinistros, se ligar nessa parada Mas entra na treta, a virgem sai de lá de escabaçada Calma, relaxa na hora, piroca encaixa Calma, relaxa na hora, piroca encaixa Alvinho pra arrancar o cabo, fazer lá de namorar Eu quero, eu quero trans, quero, quero, quero putaria O DJ Alvinho vai te deixar molhadinho DJ Alvinho vai te deixar molhadinho O 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 DJ Alvinho, vem na, vem na, vem na, vem na minha Que o menor tá cala, 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 cala dentro Que o menor tá cala, 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 cala dentro Ela é te amar DJ Alvinho Eu estou doidinha pra fuder com você Na sala, sala, no quarto com tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sentir você Novinha, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Se você acaba com o meu biru Sei que era moça, mas cê tá com força Se sente a vontade na rola Novinho, eu nunca vi ninguém fodendo como tu Mas assim eu vou me acabar no seu biru Penso, penso que era moça, mas cê tá com força Fiquei à vontade na rola DJ Alvinho Eu estou doidinha pra fuder com você Na sala, sala, no quarto com tudo apagado Tô cheia de tesão e quero sentir você Tô cheia de tesão e quero sentir você Fiz essa melodia safada Pras meninas taradas Que gostam de sentar Vocês vem com a xereca E nós botando a piroca Em geral vai gozar Pode empinar Que eu vou botar Até gozar Ai caralho Como as coisas muda Veio, veio, veio Entrou santo e saiu puta Ai caralho Como as coisas muda Veio, veio, veio Entrou santo e saiu puta Ai caralho Como as coisas muda Veio, veio, veio Entrou santo e saiu puta Fiz essa melodia safada Pras meninas taradas Que gostam de sentar Então senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta essa piranha Então fode, 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 fode Só cachorra Vai dar pra mim também Vai dar pra toa, pra toa Vai dar pra mim também Vai dar pra toa, pra toa E essa é a união da machada E você tem essa melodia safada Das meninas caradas que bastante tá Mas você ficou lá xerequim Nós botando a piroca que geral vai gozar Pode que dá, eu vou botar Até gozar A pinha da boca pequena é a sensação Massagem com biquim, enrosca com a mão O Didi disse que ela é a sensação Massagem com biquim, enrosca com a mão Um pincel é demais, ela agacha vai Com movimento frenético fazendo sucção Um pincel é demais, ela agacha vai Com movimento frenético fazendo sucção Gente desanima Mama olhando pro pai Ê, 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 Ê Ui, Mamã, olhando pro pai Ê, 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 Ê A se concentra, baixa e vai Vai, vai, tá demais, você tá sentado assim, vai Tá gostoso, tá demais, você tá sentado assim, vai Vem, vem de dois Ui, mama, olhando pro pai Ui, mama, olhando pro pai Tu vem mamando, vem mamando, vem mamando Vem mamando, vem mamando, vem mamando Vem mamando, vem mamando, vem mamando Vem mamando, vem mamando A gente quer ver o que você tá sentado assim Assim que eu gosto, porra Assim que eu gosto, porra Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A joelha, a joelha, a joelha Então tu vai, então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Ainda falou que o magrinho parecia angolano Falou que o magrinho parecia angolano Aí vai vir me bocando Aí vai vir me bocando Aí ir vie me falar Aí peguei peguei pegueiOME arrastá Fegi pequan arrastá Tá chupando tudo Para de caô gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, aperte o marido pra outro Para de caô gatinha, deixa de ser boba Moleque não chupa, aperte o marido pra outro Aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia E de tesão Mama, olhando pro par Mama olhando pro par Cheio de sexo 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 É uma hora só de sexo Eu quero ver tu aguentar É pão na buceta É pão, é pão na buceta É pão na buceta É pão, é pão na buceta É pão na buceta Novinha, vou marar pra tua Que saudade de tu sentando Na cabeça, na cabeça, na meu pior Novinha, vou marar pra tua Que saudade de tu sentando Na cabeça, na meu pior Ai, vai amor, tem amor Bota amor e empurra mor Vai amor, tem amor Bota amor e empurra mor Empurra mor Empurra mor, morram, morram, morer, morram No boy de baço ela quis putaria Beus cara de puta e brotou lá na tua Tu diz, eu tô balejando, tô colando Rebo, no cu e forro a você Tu diz, eu tô balejando, tô colando Rebo, no cu e forro a você Vem patrita, vem patrita, vem patrita Vem patrita, vem patrita, vem patrita Vem patrita, vem patrita, vem patrita Fica pau o que é fudeu Foda, 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 foda Aí tá no chãozinho, aí Novinha da fica pau Novinha da tenga-kov Novinha da tenga-kov Novinha da tenga-kov a a a k k reng privilege эт Meu clipe no seu Popô, seu Popô no meu Birdie Eu devia ser tão fofo que todo mundo Aparte, 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 aparte A partir de agora, sequência Um pau no tiro Fica na, fica na, fica na, fica na Fica na, vamos, vamos, vamos Tá, fica na, toma Daqui você é novinha Vou passar no capaiaque Na tchera 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 É a cadela Vô passar no capaiaque Na tchera 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 Giu gato até de saca Sacado hú gage que goza Mas que filha da buru Vizinha da empiraca Giu gato até de saca Sacado hú gage que goza Mas que filha da buru Vizinha da empiraca Taca, 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 t E caí de caí de pato, mulher De pato, de pato, mulher A firma, a firma de um pote Rola muita puta, luta, 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 luta Tu anda fumando maconha de novo, no ar Tu anda fumando maconha de novo, no ar E tem mais, adorei o baseado Baseado, ó, qualidade, qualidade Adorei, adorei Já tem um solzinho também, ó, calma aí Calma aí, calma aí que eu compro a caixa Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá Maconha pra tu fumar Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá Maconha pra tu fumar Uma onda, uma dúvida, já 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 De pato, uma onda, uma dúvida, já 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 DJ Alvinho DJ Alvinho DJ Dos, roa, roa, muita puta Mina na aqueça, 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 aqueça que é cia só tá Vipa, vipa, vi a linha Vipa, vipa, vi a linha Vipa, vipa, vi a linha Troisa, troisa, amiguinha Sem dó, sem dó, na pica Sem dó, sem dó, na pica Passa jogando Passa jogando Passa jogando Passa, passa, joga na xereca Joga, joga, joga Joga, você tá no palco de cima Vai, saca, cachorra Vai, saca, piranha Joga, você tá no palco de cima Vai, saca, cachorra Vai, saca, piranha Joga, joga, você tá no palco de cima Dá uma de volta em casa e na favela até piranha Joga, joga, você tá no palco de cima É pra putarinha Aproveita que eu tô embrasado E você já tá no clima Aproveita que eu tô embrasado E você já tá no clima Faz trep, 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 trep em cima da pica Trape, trep em cima da pica Não, 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 não Trape, trep em cima da pica Trape, trep em cima da pica Trape, trep em cima da pica Aqui não tô em simpatica não, valeu? É o puto aqui e a paela É o escuro É o escuro Toma piroca no fim, chuto o teu velhinho Faz o escuro Toma piroca no fim, chuto o teu velhinho Eu falei foda, não fodinha Comes chegando Encero o cabeceiro é cá Que meu peru tá sorteiro Encero o cabeceiro é cá Que meu peru tá sorteiro Encero o cabeceiro é cá Homem no ouvido Que o poinho é achando na fase de aula advisor,flix tendo pra comer Sedito, chuto o teuβαço Conce daí homem O meu piro tá te caçando pra fazer uma putaria Meu piro tá te caçando pra fazer uma putaria O meu piro tá te caçando pra fazer uma putaria Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Porque meu pau tá solteiro Pode vir, então pode vir, porque Meu pau tá solteiro Pode, 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 tá gasta aqui do DJ Elvinho é foda Eu falei foda, não fodinha Pode, 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 pode Eu falei foda, não fodinha, pô Afe que tá boa Ela fica apaixonada Fode, fode, fode Você fica chota safada Fode, fode, fode Você fica chota safada É putaria, é putaria pós-piranha Ela desce na onda da vale, ela sobe na onda do lance É putaria, é putaria pós-piranha 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 Então estraga esse bumbum pro pai Hoje nós vamos fuder, tu não pode se esquecer E depois que o tempinoto vai embaixo Escorrega no caralho, escorrega, ha, oi mimi Então estraga esse bumbum pro pai Vai piranha, vai safada Tarra na tarra na tarra na pica dos tarra na pica do chefe não para Vai piranha, vai safada Nunca pensei que você fosse assim Tô safadinha por cima de mim Pode vir novinha que a hora é essa Que o DJ do baile te atravessa E então vem jogando a tcheca no vião Vai jogando a tcheca Esse é o DJ no baile vai socar tua perereca E então vem jogando a tcheca no vião Vai jogando a tcheca Esse é o DJ no baile vai socar tua perereca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh, vinho 22 Vai! Toma! Tô! Vai! Toma! Toma! Vigazzi quatro, mulher Tome! Vai! Sai rojeirs Vai! Toma! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau